Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, um dia em que nós dedicamos também o Sagrado Coração de Jesus, esse Coração Misericordioso de Jesus, que é por isso que nós precisamos rezar com fé, mas trazendo essa realidade para a nossa vida. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Reza comigo. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito obrigado a você que acompanha diariamente a Palavra de Deus, você que evangeliza junto comigo também, compartilhando, você que convida outras pessoas também para se inscreverem aqui nesse canal de evangelização. Assim como todos os dias, deixe seu comentário, sua prece, a sua oração. Hoje, tendo presente esse amor de Deus pela humanidade, Sagrado Coração de Jesus, que o nosso coração seja cada vez mais parecido, mais semelhante ao coração de Jesus. Coração bondoso, amoroso, misericordioso, compassivo. E vamos juntos acolher a Palavra de Deus com essas características também no nosso coração. Hoje o Evangelho é retirado de João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa, à festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos, com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se vocês perceberam, mas nesses dois últimos dias anteriores, a palavra de Deus não iniciava como de costume nós lemos. Porque o Evangelho geralmente diz assim, naquele tempo. E o Evangelho de quarta e de quinta não dizia naquele tempo. Era o texto direto. A palavra de Deus que hoje se concretiza. Aqui no texto de hoje, nós olhamos para o passado, mas também trazemos presente esta mesma realidade. O milagre da multiplicação dos pães, o milagre da partilha. Aí nós olhamos para um exemplo. Jesus que nos ensina, e agora, no nosso tempo, também precisamos fazer a mesma coisa. De maneira especial, alimentar os que têm fome, vestir as pessoas que estão com frio, emprestar um pouco do nosso ouvido para aquele que se sente sozinho, dar uma palavra, um conselho para quem está perdido. Tantas coisas boas que nós podemos fazer. Às vezes você está aí no teu trabalho, e você vê um colega seu está mais para baixo, assim, mais recolhido. Você, não na frente de todo mundo, mas no momento em que você pode, você chega lá e diz, está tudo bem contigo? Se você precisar de mim, estou à disposição para a gente conversar, para eu te ouvir um pouquinho, para que você possa melhorar. Eu vi que você está hoje um pouquinho mais recolhido, aconteceu alguma coisa, você quer compartilhar comigo. É esse gesto de ir ao encontro daquele que precisa. Assim como Jesus. Jesus não esperou que aquelas pessoas pedissem pão. Jesus, olhando a multidão, já identifica, olha, como é que nós vamos alimentar essa multidão que vem até nós? Ele já sabia o que iria fazer. Mas também provoca, né, os discípulos dizendo, olha, raciocínio, o que nós podemos fazer? E eis que um deles diz, o André, diz, olha, tem um menino aqui que tem dois pães, cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus diz, fazeis sentar as pessoas, não deixe que ninguém vá embora, eu quero que eles fiquem aqui, relaxem. Jesus pega aqueles pães, os peixes, dá graças a Deus, e começa o momento da partilha. É o momento do milagre, sim, milagre da multiplicação, mas é também o momento da partilha, desta sensibilidade do coração de cada um, vendo a necessidade daquele que está perto. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós precisamos nos apegar um pouquinho daquilo que nós temos, não só o que temos de sobra, porque nós não podemos dar as sobras para Deus, os restos para Deus, nós precisamos dar aquilo que é nosso, e aquela pessoa que vem até nós ou que necessita da nossa ajuda, ele necessita de algo igual nós temos, ele não necessita da nossa roupa rasgada, ele não necessita da comida que está vencendo, daquilo que nós não queremos comer, ele quer aquilo que nós comemos, ele vai vestir aquilo que nós vestimos, não podemos dar para o outro aquilo que nós iríamos colocar fora, porque daí não é uma obra de caridade, nós estamos nos livrando daquilo que estava nos atrapalhando nos nossos armários ou no nosso guarda-roupa, nós precisamos dar o melhor que nós temos de nós para os outros, assim, dar o melhor de nós também para Deus, dar o melhor de nós para aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes eu vejo um sentimento de ganância, até mesmo naquelas pessoas que se encontram nas próprias casas, ah, querem pegar o melhor pedaço de carne, ou o melhor pão, ou o melhor doce, ou o melhor chocolate, enfim, precisamos agir com coerência, se você sabe, ó, essa pessoa gosta mais desse pedaço, gosta mais desse chocolate, deixa que ela pegue, ou se você também gosta do mesmo, quem sabe vocês possam repartir, para que ninguém fique chateado por pouca coisa, às vezes a gente se chateia por pouca coisa, ah, porque você fez isso, ah, porque você pegou aquilo que eu gostava, e aí a gente cria um clima ruim, sem necessidade, veja as atitudes de Jesus, essa sensibilidade para identificar o que o outro precisa, e nós vemos que no final das contas, sobra, ainda sobra, porque nós temos muito, e esse muito vem de Deus, porque é Deus que nos concede, aquele que partilha, nunca vai ficar sem nada, Deus sempre vai nos auxiliar e vai nos ajudar, por isso, não tenha medo de passar necessidade se você está perto de Deus, Deus não nos desampara, reza comigo, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, peçamos a benção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiquem todos com Deus, bom trabalho, e até o próximo programa.